A expandir a rede e promover a coesão territorial foi o propósito pelo qual levou a Câmara Municipal de Bragança a unir-se à Altice, dotando 75% da população com fibra ótica. Com a Altice tivemos de assinar um protocolo de colaboração no sentido de a própria empresa garantir que até ao ano 2021 ficamos completamente servidos no Conselho em 75%. Portanto, toda a gente terá praticamente acesso à fibra ótica, o que obviamente vai melhorar imenso aquilo que tem a ver com a capacidade de as próprias empresas terem acesso a toda a informação que é necessária hoje, nos dias que correm, à informação digital, ao contacto com os clientes também e portanto verificou-se aqui que a Altice está com esta predisposição, presumo que não seja apenas em Bragança, haverá seguramente outros territórios em que isso vai acontecer e o objetivo é que, de facto, garanta que toda a população tem acesso a fibra por forma a que mais facilmente consiga ter acesso a toda a informação. Estando atentos às necessidades da próxima geração 5G, o município de Bragança e a Altice querem oferecer os melhores serviços e que todos estejam conectados com a melhor rede possível. Faz parte da estratégia da Altice ir ao encontro dos autarcas e da população dos sítios mais recónditos de Portugal, ajudando tanto em fibra como em investimento. Querendo mostrar a todos os projetos e empresas destes locais tantas vezes esquecidos. Mando contacto com as nossas gentes, com autarcas, com gestores e estamos a conhecer efetivamente as necessidades reais do território e a levar a esses territórios investimento, inovação, responsabilidade social também. E portanto esta visita aqui ao Nordeste Transmontano e atrás dos montes inserce em mais uma dessas etapas e são já mais de uma dezena de visitas que eu próprio, acompanhado os meus colegas da Comissão Executiva de Altice Portugal, temos vindo a fazer. O que vimos aqui fazer é simples. Vimos tomar contacto com a realidade destes territórios que são esquecidos por muitas outras empresas privadas que não investem e que não conhecem a realidade deste território. E vimos trazer novidades do ponto de vista de investimento. Anunciámos-lo já hoje no Vimeoso. Anunciámos aqui em Bragança. Vamos anunciá-lo também em Mirandela e em Chaves. Trazemos também inovação e assinámos aqui no Instituto Politécnico de Bragança um protocolo entre a Altice Labs e o IPB exatamente para promover a dinamização de uma relação ao redor da investigação e desenvolvimento científico e tecnológico. Temos também iniciativas na área da educação, da promoção da digitalização da educação em Portugal e também iniciativas na área da responsabilidade social. É tudo isso que fazemos, mas se eu quisesse resumir o objetivo desta visita é simples. É sermos um exemplo. Sermos um exemplo para outras empresas privadas e também, por que não dizê-lo, para algumas áreas do investimento público, exemplo de quem pode estar próximo do território e contribuir para o desenvolvimento destas regiões de baixa densidade populacional que são tantas vezes esquecidas e que fazem com que Portugal continue a ser um país a duas velocidades. Esta é a segunda fase de investimento e a Altice comprometeu-se a continuar a trabalhar com o município de Bragança desenvolvendo as economias locais. A Altice comprometeu-se a continuar a trabalhar com o município de Bragança